E para ajudar jovens da zona rural a conseguir emprego ou montar o próprio negócio, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, capacita jovens com práticas de empreendedorismo. A repórter Ana Gabriela Salles, ao vivo, tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Desde que o projeto Amanhã, como é chamado, foi lançado em 1993, cerca de 25 mil jovens já foram beneficiados. Ao meu lado, a coordenadora executiva do projeto, Leila Mota, vai nos dar mais detalhes. Boa noite, Leila. Bom, e qual é a área de atuação do projeto e como ele funciona? Boa noite, Gabriela. Bom, o projeto atua em toda a área de atuação da Codevasf, nos estados de Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Piauí e agora, mais futuramente, no Maranhão. O objetivo do projeto é a capacitação de jovens rurais, prioritariamente, de comunidades tradicionais, para que eles possam gerar renda e emprego e permanecer nas suas comunidades. E que tipo de ações estão previstas ainda para esse ano? Quantos jovens devem ser atendidos? Bom, a nossa meta é capacitar mil jovens ainda esse ano, com recursos da ordem de um milhão de reais. Os cursos, eles acontecem conforme as demandas da comunidade. Então, podem ser áreas de ovino-caprino-cultura, bovino-cultura, fruticultura, artesanato, conforme a demanda e a condição da região. E essa questão da demanda ser de acordo com a região também facilita a inserção no mercado, né? Exatamente. Às vezes tem um jovem que vive ali, que tem uma região, tem uma produção, ele capacita e já começa a produzir e gerar renda ali naquela comunidade. E como os jovens interessados devem fazer para procurar esses cursos? Bom, a não ser no site da Codevasf, pode pegar algumas informações. E para se inscrever, ele tem que procurar o escritório da Codevasf no seu estado e fazer a sua inscrição. Ou mesmo demandar a Codevasf para que a Codevasf promova o curso na sua região. Os cursos são gratuitos? São totalmente gratuitos. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, então mais informações no site www.codevasf.gov.br Como informou Leila Mota, que é coordenadora executiva do projeto Amanhã.